Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje aí ó, pra apresentar pra vocês o lançamento da PowerFert é, substrato fértil sóio, beleza galera? Vou abrir pra vocês aqui pra vocês conhecerem o produto olha, embalagem top um baldezinho bem legal aí ó em primeira mão pra vocês, viu? a maioria das lojas ainda não receberam esse produto olha que substrato olha aí galera vou colocar uma moeda de 10 centavos pra vocês terem noção do tamanho da granulometria tá? são grãos entre 1 e 4 milímetros beleza? pessoal, esse substrato ele tem na sua característica deixar a água cristalina muito rápida tá? depois de montado com poucas horas o seu aquário já vai estar com água cristalina beleza? vou deixar aqui a composição dele e qualquer dúvida é só chamar a gente nas mensagens aí tá bom? um abraço a todos se precisar clica aqui embaixo e já adquira o seu enviamos pra todo o Brasil e já adquira o seu o Brasil e já adquira o seu